Lá no vaso, quase morri com chiclete. Vocês sabem a história, né? Não sei, cara. Do que eu quase morri? Você engasgou? Vocês não sabem? Não. Eu vou contar. Então conta. Calma aí, deixa ele só dar calma aí. Dá só um gole só. Deixa ele só molhar as palavras. Calma, aí... Tá gostosa? Uma delícia. Melhor ganho do propaganda. A gente tinha que... Eu jogava no vaso, nós tínhamos que ganhar do Brasiliense lá em Brasília. E lá a humildade é seca. Então o preparador físico nosso treinou o Brasiliense e o Gama. Falou, ó gente, é melhor nós precisarmos ganhar esse jogo lá. É melhor chupar um chiclete cada jogador. Porque com 5, 10 minutos já vai ficar seco. A boca. Então isso. Então o chiclete ele endossa, ajuda. Chegamos lá em Brasília. Mandaram o roupeiro comprar o chiclete. O roupeiro trouxe babalô. Em vez do chiclete. Os babalô é os bichão, né? Mas com coisa em... Ainda vem uma gosma dentro. Ainda vem uma gosma. Aquela gosa. Dentro. Que porra foi essa? Eu entendi. Aí, caraca, pegou e nós colocamos um chiclete. Fomos pro jogo, não. Pro aquecimento. Certo. Acabou o aquecimento. Voltamos pro vestiário pra começar o primeiro tempo. O babalô amargo, duro e sem gosto. Eu peguei o outro pra endossar o que tava na boca. Endossou. Mas ficou uma bola. Ficou uma bola. Aí foi o primeiro tempo. Primeiro tempo, primeiro tempo, primeiro tempo. Um a zero pra nós. Eu, Carlos Alberto, Ramon, Felipe Coutinho, Fernando Praz, o goleiro. Fagne, também. O meu irmãozinho. Aí, acabou o primeiro tempo. Um a zero pra nós. Chegamos no primeiro tempo. No vestiário, os doze babalô amargo, seco. Peguei o terceiro. Juntou. Babalô e juntei. Voltei segundo tempo. Segundo tempo, o Fernando Praz bateu o tiro de meta. Quando bateu o tiro de meta, subi com o zagueiro. De ver, ele meteu o cotovelo. Quando eu caí com a cabeça no gramado, bateu. Quando subiu o bolo, desceu. Um gaspão. Aí ficou aqui, ó aqui. Meu Deus, mano. Era. Nem descia e nem saía. A valência que o doutor e o preparador físico sabiam que nós tínhamos com aquilo. Na hora que ele chegar, ele já botou o dedo e coisou o sangue, a porra toda. Eu só fui acordar no hospital. Caralho, mano. Fiquei seis horas de relógio. Não morri por... Porque não era a hora. Porque Deus, graças a Deus, disse... Hoje não. Fica vivo pra você contar essa história. Agora eu fiquei triste porque o preparador físico, o roupeiro, o doutor, sabia que não precisava rasgar. Ele não tem um botijãozinho de água? Botava a Danona ali dentro e só ia descer. Ia descer e já era. O cara salvou a vida dele. Ô, meu. Joga uma cervejinha. Ah, cerveja dessa porra aí que desce, caralho. Cara, eu só sei que eu lembro que eu acordei no hospital, meu irmão. Mas graças a Deus, deu... Mas foi eu brinco com o outro, mas foi foda. Então não tinha essa, né, Chula? Antes do jogo, sabadão... É... Danone. Danone. Depois, na segunda... Danone. E na terça? Tirar a ressaca. Como é que tira a ressaca? É com o outro. Não adianta. E quarta tem jogo? Quarta tem jogo, aí nós temos que tomar um Danone. E quinta depois do jogo? É outro. Aí, cestou. Caralho, mano, olha...